O meu pai era paulista, meu avô pernambucano O meu bisavô mileno, meu tataravô baiano Meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro Foi Antônio Brasileiro, quem soprou essa toada Que cobri de redondilhas, pra cumprir minha jornada E com a vista enevoada, ver o inferno em maravilha Dessas trocuosas trilhas, a viola me redime Creia ilustre cavalheiro, contra fé o moleste a crime Usidor e Valcaí, Vade Jackson do pandeiro Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios Moças feito passarinho, avoando de edifícios Fume, Aris, Reiro e Vinícius Beba, Nelson, Cavadinho Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha não conteste Tome, Noel, Cartola e Orestes, Caetano e João Gemento Viva Erasmo Viva Erasmo, bem Roberto Gil e Hermeto, palmas para Todos os instrumentistas Salve Edu, Bitu, Canara Naubertão, Rita, Clara Évoé, jovens a vir Meu pai era paulista, meu avô pernambucano A minha vizavô mineira, meu tataravô baiano Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro Obrigado, um abraço Obrigado, João João Gemento Obrigado, senhor E aí